Churicinho gostoso e no ponto que eu gosto, toma! Caraca, obrigado hein irmão! Top 1 surpresas da minha vida! De acordo com o Google e com nossos seguidores, essa é a melhor churrascaria da cidade! Você está assistindo Gaba pro Brasil, temporada Goiânia em Goiás! Com apoio de GRUF, o Whey de 1kg! Com cupom GABA, ela é um pequi aqui do Goiás! A melhor churrascaria de Goiânia, de acordo com o TripAdvisor e os inscritos e os moradores da cidade! Conversamos com algumas pessoas, temos Favo de Mel que já foi do Marrone, não sei se a gente vai visitar ela, porque, não sei, o título que eu queria era Churrascaria do Marrone, mas se não é mais, vou colocar esse título mesmo, vai ser dele pra sempre! A nossa vida é feita de rótulo pra sempre né, tu fez uma parada e vai ser isso daí pra sempre, ou não? Vai, que nem o Felipe Gilão com Musa do Verão! É, ele fez uma música, é o que você lembra dele pra sempre né, de repente ele já fez até outro sucesso, ou que nem Tyler, que fez o Todo Mundo Odeia o Cris, que não queria ser lembrado como era o Cris! E agora o Martin falou, pô, eu amo o Brasil, tatuou o Brasil no peito e veio pra cá, fez todo o hype, seguiu simplesmente 199 brasileiras! Moleque, se você entra no seguindo dele no Instagram, você conhece todas as modelos high level que tem no Brasil! Moleque tá investindo pesado num casamento brasileiro pra tirar o nosso green card! Ele quer morar aqui, é um cara que descobriu a fama dele aqui, lá nos Estados Unidos ele não era tão famoso, mas aqui ele explodiu! É o que você vai vivendo né, churrascaria Valmor, a melhor churrascaria de Goiânia, fugir completamente do tema do vídeo! Vamos lá pra dentro, precinho muito bom, 70 conto, que eu vi ali 69,90, vai ser divertido! É um preço muito competitivo com São Paulo! Bem, o cara, o... eu não sei se ele é host, o que ele seria, mas é um cara muito fofo! Um senhorzinho que apresentou pra gente pé de RAM, então tem RAM! O costume que ficou na pandemia, pelo que eu percebi na casa, uvinha, que é muito foda! Ninguém usa, né? Eles acham legal! Os talheres na mesa são plastificados também, todos os plastiquinhos, tudo pra ficar higienizado o papel! Agora eu pergunto a relevante, o que é isso daqui? Esse produto contém camarão, meu pai! Não, alimentos contém camarão, é só pra gente entender, mas isso aqui não é camarão! Isso é polvo! É polvo? É possível! Certeza? Claro, então, tem que estar o polvo da casa! Polvo com alguma coisa! Aqui é camarãozinho, mas é um camarão de molho, né? Um camarão pequenininho, uma lula! Uma das coisas mais ricas que tem na gravação de todos os estados é conhecer culturalmente o nosso Brasil pra dentro, né? Costume das pessoas, como as pessoas vão te servir, como que é a comida do buffet de churrascaria, porque é o que mais come! Churrascaria é o lugar que tem o que o pessoal come popularmente, principalmente numa de 70 reais durante a semana! Churrascaria, mas me dá no coração que eu vou pagar de churrascaria e o Guedes só vai comer churrascaria! Não vou nada, vou comer picanha! Vai comer? Vou! Tô torcendo por você, vem comigo! Queijinhos! A gente tem que... Isso aqui não é queijo parmesão, isso é gol! Parmesão não tem! Esse é o parmesão? Foi parmesão, mas me surpreendeu demais! Eu nunca vi parmesão assim nessa lasca! Gol daí é isso aqui, mano! Ó, tem provolone, mano! Faz tempo que eu não vejo provolone numa churrascaria! Gol de gorgonzola! Segundo sequência de queijo, salaminhos, ovinho pra tu, vim! Pra cara pegar um bobo! Tá bonito! Vem pra cá, cabe baixo, tá com gosto, tá bem bonito, cabe baixo! Esse palmito provavelmente é o momento que eles comem aqui! Não é o palmito do banco que desfia na tua boca! Gostei da carambola do lateral! Nossa, que é de radoc, né? E aí? Chegou, cara! Que coisa que mais gosta! Só um beijo pro JTB! Sei que ele acompanha esse calma maravilhoso! Sushizinho de morango pra tu! Tô louco! Essa sensação maravilhosa de JTB! Potente da caralho! Sabe o que eu tô pensando, mano? É, tomate seco! Tomate seco com peijo branco? Aliás, tá convido com a tecnologia! E não podemos deixar de provar, né? Sashimizinho! Eu gostei! Tem o sushi de morango, mas tem o sashimi! O sashimi pra mim é essencial! Pega um pouquinho do gosto do pepino! Não pode faltar arrozinho caseiro da casa! Feijão tropeiro, né, vim? Ó, o tropeiro vem até torresmo o tropeiro daqui! Agora olhando de perto, vim! Isso aqui não tem nada a ver com o povo, irmão! Às vezes é algum peixe! Parece que é algum peixe! Sabinha! A textura é um chicletinho! Nossa, tá bonito esse aí, hein! Pô, eu aceito! Qual que é esse, vim? Qual é o que lindo? Vou tá criando um chorição pra tu, vim! Tu quer em palavras diferentes! Vai trazer sempre bem mais malpassado, irmão! Malpassado? Ah, caralho! É essa do meio mesmo, irmão! Se quiser voltar até essa daqui, eu até aceito! Obrigado, hein, né? É um peixe! Não há de se negar! A princípio eu comi ele e eu achei uma textura meio ruim! Tava bem salgado! Mas agora comendo ele pela segunda vez, o segundo pedaço foi mais maneirinho! Não sei que peixe é esse! Você que tá assistindo o canal, perguntei pra todos os garçons! Todos fizeram a mesma reação! Esse daí eu nunca vi, mano! Esse aqui veio salgado de novo! Caralho, parece que eu tô comendo uma esponja do mar, tá ligado? É muito salgado! Não precisa! Não precisamos dele! Não ia aceitar o choriço, mas tem um detalhe muito importante! O bagulho, independente de você colocar no não, ele vai girar pro sim! Ele tem um peso que volta pro sim, tá ligado? Ó! É um imã! Já põe ele ali, daqui a pouco ele tá girando e fica no sim! Tentar deixar no não, pra apreciar com vocês! Tá fazendo as entradinhas, né? Sushi! Um bom salmão! Muito mais suave que o peixe que eu comi agora! Será que era sardinha com alcaparra, bem assim? É, é alguns peixinhos muito salgados! Salgado, velho! Bem salgado! Pegador quase pronto! Ficou meu último salmãozinho! Vamos ver se o palmito é o palmito daqui ou se é o pupunha! Gostei da finura no corte do palmito! O palmito eu não gostei muito não! Tá com tempero de azeitona, eu acho! Não sou muito fã de azeitona! Com de arroz e feijão tropeiro! Pegue o padrão da casa! Nosso feijão de tropeiro é vontade! Pô, tô resminho bom no feijão de tropeiro, hein? Talvez no tempero é crocante, ele é molhadinho, parece que tem gordura! Tô feliz agora! Tivemos um peixe um pouco salgado, então pediria o palmitinho, também não precisa! Agora arroz, feijão de tropeiro e o salmão, espetáculos! E a carne, primeiro o corte veio bem passado, pedi pra ele trocar! Toma! Ele voltou e trouxe o mal passado! Cara, uma das coisas que eu mais vejo no canal, é as pessoas falando que as pessoas me servem bem, as pessoas me servem um pouco melhor porque tem uma câmera gravando! Mas acho que tem a ver com a comunicação também com o garçom! Explica pra ele o seu jeito, o jeito que você come, como você gosta! É! Mesmo sem gravar em lugares que não conhecem a gente, somos bem atendidos também! Ou se tu quer ser um burguês safado, tu faz igual meu pai fazia nas festas do baile da cidade! Ele dava uma gorjetinha pro garçom, ele sempre tava ali já! Antes de começar, tá ligado? Aquela gorjeta já é antecipada! Meu pai é um menino perto! Choricinho gostoso e no ponto que eu gosto, ponto mal! Não, o coração de miolo do Royais, o coraçãozinho é só no outro! Esse aqui é top, hein meu amigo? Obrigado, hein irmão! Saiu o coração e já chegou outro corte! Javali! Ô, eu quero, por favor! Pai, isso aí a gente não vê, hein! Javali é mais raro, né? Obrigado, hein mestre! Não só tá ótimo! Obrigado! Uma carne mais branca, a gente já comeu o javali já! Eu já? Não, acho que você não, né? Com certeza você negou o corte, mas se quiser aqui vai ter até rama! Não, eu gosto! O cupim-bola, você então? Pô! Cupim-bola? Eu não sei o que você chama ele, cupim-bola, né? Ah, tá! É muito bom, mas sim, viu? Obrigado! Não, eu! Pra caramba, por favor! Pode colocar aqui, ó! Obrigado, hein! Só tá ótimo! Um melacinho! Caraca, obrigado, hein irmão! Tá ótimo! Vou te falar um negócio, tudo que eu critiquei do buffet ali de começo, o tempero do javali é um espetáculo! Olha a aparência dele, é assim mesmo, é um pouco mais seca, mais na boca! Ele desmancha, bem legal! Um bom javali! Muito bom mesmo! Eu sei da sequência que já começou, Vim, não veio nenhuma picanha ainda, mano! Não vai vir! Não, mas acho legal o lugar que não veio picanha! Diferente de você, o foco pra mim é sempre mostrar as outras paradas, tá ligado? O que fica aí tem em todo lugar! Exato! Já chegou o cupim-bola, javali, chouriço eles chamam de contra-filé, não quer fazer market mais caro, até porque é 70 contas! De acordo com o Google e com o nosso seguimores, essa é a melhor churrascaria da cidade! Pô, o camarãozinho assim, ele tá limpinho até, mas ele é um sabor bem neutro, né? Só tem textura de camarão! Tem cheiro de coalho, Vim, aí! Cheiro de coalho com cupim! O agridoce combina muito com carne extremamente gordurosa e o cupim é nosso aguil, né? Pô, o mel é bem mel, mano! Gostou! Tá acostumado com melaço, bem mais açucarado, o mel tem um gosto mais acentuado, é mais legal! Agora eu vou experimentar se isso daqui, se é parmesão, deixou curioso! Araca! Parmesão! É realmente parmesão! Olha aí quem veio vim! Pode me dar um segundo corte, não, amém, por favor! Picanhazinha! Vou abrir pra vocês que picanha, pra mim, foi o corte que não é o mais bonito da noite, né? Vamos concordar nele! Contra-flav é mais bonito, o pim mais bonito! Pim vem em segundo lugar, jabalim em primeiro! Terceiro, maçã-trafilé! Vamos de picanha, Bim! Você vai gostar! Bom, maciazinha! Mas é aquilo, né? Tem que pegar o segundo corte, porque ela vem bem passada! E era a peça nova, não era a peça que já tá rodada! É isso! O que eu, particularmente, gosto! Gosto da comida comendo sal! A primeira, como eles usam sal grosso, né? Tem que pegar bastante sal, você tem que dar aquela batidinha, sai o resto do sal! Mas o segundo corte já vem sem sal! Foi perfeito pra mim! Vi um vídeo de um cara falando que parou de comer sal, e que achou sem graça a vida! Falou, pô, a gente não gosta da comida, a gente gosta do sal! Pô, eu me amarro na comida, mano! Não pode vir sem sal, que eu vou comer amarradão! Valeu, isso é de carneiro! Uma coisa que eu já aprendi na região, hein! Eles não apresentam como cordeiro, não apresentam contra a filha como chouriço, e não apresentam cordeiro como carneiro! Já é pra você ter expectativas baixas e bem melhor, entendeu, Vi? Vamos ver! Pô, ele vem com carneiro, aí você já vem gosto forte, carneiro é um pouco mais forte! Chega aqui é surpreendente! Cupim! Cupim! Por favor! Deixa esse pedaço aqui! Obrigado, hein! Pô, cupim no espeto, Vi! Eu gosto quando traz uma variação diferente, dá pra ver que ele tá bem melhor do que o... Esse é um perninhozinho do carneiro, esse carneiro é top, Vi, Vi, muito bom esse carneiro! O que é esse daí? Esse é o perninho do carneiro, muito bom, Vi! Pézinho do carneiro? Perninho do carneiro! Ah, perninho! É! Esse aqui é top, Vi, muito bom! Muito obrigado, meu mestre! Cara, olha a suculência que tá esse cupim! Tá parecendo um diafragma, tá parecendo uma entranha, Vi, uma mojerra! Meu Deus! Pô! Gostoso pra caraca! Uou! Desparado a melhor carne do dia! É um pouco delicada, né? Por quê? Em top sua aveia em três pedaços! Forte! Vou até pedir uma água! Parece muito uma mojerra, mano! Perninhozinho do carneiro, olha a maciez disso, Vi, fantástico! É vendido como carneiro, novamente igual o contra-filé! Se ele falasse em cordeiro, valorizaria mais o passe dele, porque suave o sabor! Não é acentuado igual carneiro, não! Isso aí é com alveio! Dinheiro, queijo! Obrigado, hein, meu rei! Engraçado essa daqui, eu achei que tava bem passada, ela não tá não, irmão! Olha esse pontinho! Pô, pontinho fera! Queijo bom, carne saborosa! Diria segundo do ranking, perdendo apenas pro nosso cupim, que foi um espetáculo a parte! O grande problema nessas carnes no queijo, é que normalmente o queijo não tá todo derretido! E eu gostei disso aqui, Vi, abacaxi na chapa, sem miolo, tá? Só a parte boa dele! Canerinha! Errei! Miolo cortado na lateral! O abacaxi você come, até mais vontade de você comer mais, velho! Parece que ele limpa o estômago! Pô, agora cabe mais! Abacaxi no churrasco, eu acho que é a melhor de sobremesa! Fica docinho, docinho! Essa churrascaria, ela seria a competidora das marginal, né, Vi? Eu acho que superior a alguns cortes! Claro que tu não sabe o que é! Eu tô vendo! Ele tá na minha frente! Coração e asinha! Quer uma asinha, meu rei? Vou pegar na coração, isso aí que pode mandar pra mim! Pode colocar, né? Tá bom! As pessoas que sempre perguntam o que o Viás come, Viás sempre come coraçãozinho aqui, ó, quando tá gravando! Obviamente que depois do vídeo ele também amassa, né? Mas quando tá rolando o vídeo, ele é coraçãozinho! Vou pegar mais carga! Pode ser o outro lado ali que tá aqui, ó! Isso, meu brother! Caraca, aí tu veio com felicidade! A galera daqui gosta de bem passada, né? Eu não entendi! Ou não, tô errado! Não, galera, eu gosto de umas passadinhas! É? Caraca, da hora! Obrigado, irmão! Ainda bem que já peguei o segundo corte, já entendemos que a galera gosta de bem passada aqui na churrascaria! É questão de costume, né? Por exemplo, a gente gravou no Bololô, do MC Rian, lá na Zona Leste! Depois eu conversei com a chefe e tudo, se não me engano, a avó do Rian, né? E ela explicou! Aqui a gente serve tudo bem passada! Tem tartar, tinha até no menu! A galera pedia a vinha crua, ele falava, não, gente, eu quero ter tartar frito! Aí vai mudando os costumes, né? Aqui ficou bem claro já! A churrascaria não tá errando, não tá? Porque as caras estão indo novas, essa fraldinha era novinha! O pessoal quer ela bem passada! Tá agradando os clientes! Tá agradando os clientes, né? Cada lugar tem o seu respectivo gosto! A parada é, tu tem que se posicionar, né, Vim? Olhar pra peça, falar, pô, gosto mais dessa daqui, quero mais uma mal passada! Ele passa numa mesa antes, vender pro nato depois! Dá pra agradar todo mundo! Mas é por isso, que aquela churrascaria de Belo Horizonte é bem legal! A do shopping! Eles te entregam já o steak teu! Tanto que é mal passada, vai vir um steak pra você, mal passada! Fica pra tu! Isso é legal, cara! Eu gosto dessa ideia de vender peça de carne só pra uma pessoa, entendeu? Ao invés de só uma fatia, assim! A fraldinha, beleza, né? Extremamente macia, saborosa no primeiro corte! Mas uma picanha, eu queria pegar ela mais... Será que aqui tem? Filézinho de picanha? Não só lá no espito? Mais gordinho! É, um pouco mais alto! Gosto assim! É uma churrascaria de R$180,00! Que ela tem um excelente contrato de comprar toneladas de carne! Não conheço tanto o custo de churrascaria rodízio! Mas já a La Carte consegue pagar estourando no quilo R$40,00 a R$50,00! Dá pra conseguir uns R$30,00! Só que aí, não sei qual frigorífico! Dá pra conseguir uns R$30,00! Mas eu lembro de São Paulo, comprar o quilo da carne! R$37,00, R$40,00 de carne de boa qualidade! Boas pedaços, meu amigo! Pode ver mais um outro pedacinho aqui, dessa partezinha aqui, pra eu sentir como tá o gosto dela! Obrigado, hein, meu amigo! Ted Andrews! Sushi Black! Sei do marketing! Obrigado, meu irmão! Parizinho pra dar o tchau, vinagrete! Pô, pode jogar o vinagretezinho! Tau, tau, tchau! Obrigado! Cara, essa costelinha aqui ficou bonita, hein, vinho! Pô, vinagretezinho! Nossa! Olha só o equipe imprensado! Esse é o cupim imprensado? Isso! Pô, terceiro corte de cupim de vocês? Temos quatro cortes! Quatro cortes? Qual o que é? Eu comi já o bola? Bola, fatiado, defumado e esse o emprensado! Pô, depois tu traz o defumado pra mim, por favor! Não, mas eu quero o emprensado também! Não comi ainda, desculpa! Obrigado, irmão! Caraca, maneiro! Valeu! Imprensado, vinho! Antes da gente ir pro cupim imprensado, vamos finalizar sobre costela! Ainda bem que eu pedi o corte de baixo! Tem um vídeo no canal que chama rodilha de costela! Olha lá! Vai ter uma aula de como fazer uma boa costela e entender todas as partes dela e todos os cortes dela, que é maravilhoso! Ah! Costela é tudo igual! Não é, irmão! Esse pedaço que eu peguei aqui, olha a diferença! Você faz uma carne de panela, desfiada pra caramba! Esse daqui, olha, não é a mesma parada! Tem uma capa, cura ele! Mas vamos ver de sabor, né? Muito mais gorduroso, sabor um pouco mais forte, prefiro carne de panela! Tá aí um detalhe importante também, saber pedir, né, Vinho? Saber! Olhar e falar, pô, eu gosto mais dessa daqui! Bem de cupimzinho, ó! Cupimzinho prensado! Vamos ver se é um prensado que preste! Cara, é muito legal! Pra mim, ganha do bola, mas perde do fatiado! O fatiado, viu, com uma qualidade de gordura incrível! Caraca, da hora, mano! Ele parece um... Pô, não é presunto! Aquele que você come no Natal, Vinho, ano novo! Peru! Parece um peru, mano! Vem com a camadinha aqui, né, da prensa! Muito bom! Sabor completamente diferente! Bom, gostei dos quatro cortes de cupim, hein, Vinho? Será que ele vai me lembrar de fazer o defumado? O cupim prensado, pra mim, top 1 surpresas da minha vida! Cupimzinho defumado, Vinho, pra acabar a qualidade do cupim! Vê se você gostar aqui, que coisa linda! Obrigado, hein, meu Deus! Cara, cupimzinho defumado! A churrascaria que mais tem corte de cupim do Brasil! Não sei, a gente ainda não foi pros outros estados, mas dos que eu fui, Sui! No Sudeste, muito fera, as diferenças do cupim! Cara, é muito engraçado que eu tô conseguindo cortar! Coração e afraudir, senta-se! Obrigado, irmão! Já mais coração? Obrigado, hein, meu Deus! E o que você tem mais de corte diferente aqui no Brasil? O cara falou que tem rã, tem codorna... Codorna, legal! É, rã, codorna... Tem ancho? Tem ancho, eu vou ter! Pô, tem um bife ancho também! Assado de tira, você tem? Acho que não, né? Assado de tira, eu não tenho a pena ver no saraão, mas eu tenho que marcar os pedidos! Aí eu vou ter que descongelar aí, temperar, vai demorando uns 10 a 15 minutos, entendeu? Mas tem essa tira também? Nós temos uma cutique de carne aqui, entendeu? Ah, mas aí é no alacate ou no...? Não, é normal, não faz quase o rodízio! Não, é só a rã que arranha a pás! A rã tem que pagar? Arranha a pás! Quanto tem que pagar na rã? Passa de venda, né? Dá R$24,90! A rã tem que pagar R$24,90? É, arranha a pás! Pô, então não precisa não! Vamos focar no rodízio! Toda aninha! Pô, fechou! Obrigado! 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 Você tem custada prêmio também? Tem, sim! Então pode mandar uma prêmio também! Delícia! Valeu, meu brother! Cara, o defumado, eu não sei qual é a madeira que eles defumam, mas não entrou o gosto do defumado. Não tá naquele gosto macieira, né? Uma laranjeira da vira. E a textura dos quatro de hoje é o último do rango. Não tem comparação com as outras texturas, a textura tá bem superior. O defumado em quarto dos quatro, se eles defumassem qualquer outra madeira... Vim por ser uma carne muito gordurosa, o sabor ia ficar fantástico. Mas acho que é só defumação, uma de defumação essa se é forçada, não sei qual que é. Esse é o ante. Cara, bife ante, o mal passadaço! Coisalinha! Olha, veio ela também, por favor, meu amigo. Obrigado, hein? Caraca, eu acho que finalizamos, hein, Vinho? Só falta a codorninha. A rã, você tem que pagar 25 reais. Eu achei válido. Eu achei que precisa comer rã. Eu achei a rã cara. Bife ante. Veio no ponto mal passado, vamos ver o baby beefzinho aqui. Olha a qualidade dele. Aí, ó. O problema do mal passado, no espeto, quando você falar de baby beef, é que a gordura fica um pouco mais rançosa. Troia picanha bolinha. Ó, maciez, gordura gostosa. Só daria uma braseadinha um pouco mais na gordura. Mas a maciez, a gente vê que dá um absurdo, Vinho. Dá uma pedacinha na tua boca. É picanha, confia. Macia. Gostou? O grande é da picanha que eu gosto, né? Eu sei. Mas querendo que você experimente... Eu quero que você comece novas coisas, tá ligado? A gente tem que experimentar novos negócios. Não, acredito que não. Vem, Vinho. Mas pode perguntar se tem shoulder. Pode ser que tenha shoulder. E Fiancho, extremamente mal passado, que é uma maravilha. É a primeira carne que vinha 100% do ano passado. Olha a paletinha. Olha a paletinha de carneiro. Obrigado, hein, meu rei. Valeu. Pô, paletinha de carneiro, mesmo na reta final da paleta, o cara sabe extrair um bom pedaço dela, velho. Olha a qualidade dessa gordura. Tá macio. Esse já tem um pouquinho mais de gosto de carneiro. Gosto um pouco mais acentuado. Hum. Biffiancho, ele veio na aparência um pouco mais bruta, né? Esse aí não vai ser tão bom esse Biffiancho. Foi gostoso. Pernizinho de cordeiro. Tá superior ao perninho de carneiro. É engraçado porque os dois são o mesmo corde, parece, né? Não me engano. Esse aqui tá com um pouquinho mais de gosto de... mais de tempo de vida. Mas assim, tá fantástico. Se você gosta do sabor mais forte, incrível. Leitãozinho e caipira. Por favor. Serra tendo. Obrigado, hein, mestre. Obrigado. Antes de ir pro leitão, costela prime, segundo corte. Nossa. Costela premium, costela premium. Veio se destacando nas carnes bovinhas. Muito boa. Perdeno apenas com o cupim ali pensando em... Engraçado. Ela pegou um gostinho mais do carvão. A primeira que vem com um pouco toquezinho de defumação, tá ligado? De lenha. Leitãozinho. Leitãozinho tem um detalhe que me pega muito nele. É que ele... O gosto de gordura dele é um pouco mais forte. É um franguinho gorduroso, né? Leitãozinho. A pele, achei que ia ficar um bom chiclete e tirei a pele. Mas, caraca, leitãozinho fera. Eu fiquei impressionado com a variedade de carnes não bovinas que tem no rodízio. Isso é bem legal. Acho que agora é só soltar codorna. Será que tem alguma coisa que surpreende aí? Vamos esperar. Esse é o último corte diferente, meu mestre? Você acha que tem mais algum aleatório? Veio todos que você falou. Veio javali, veio. Veio javali logo no começo, de cara. Leitou. Veio também. Cadeiro. Veio carneiro. Paletinha. Paletinha também. É, fazemos tradicional carne de sol pra alguém com o fim do coração. Tem carne de sol? Carne de sol. Tem carne de sol? Tem. Pô, quero uma carne de sol também. Obrigado, meu irmão. Valeu. Primeiro rodízio que tem carne de sol. Goiás já mostrando que vamos comer carne de sol em tudo. Bifezão de carne de sol. Vamos comer à vontade. E codorninha, né, Vim? Caraca, ó. Ela tá tão grelhada que o ossinho você corta na faca. Mas não vou fazer isso não, senão vem na minha boca. Nossa, isso daqui é tão absurdo de qualidade. Vamos experimentar a codorninha. Saborosa, véi. Meu Deus. Codorninha 10 de 10. Fantástico. Agora só falta carne de sol pra gente fechar com chave de ouro. Vocês sabem qual parte do gado é carne de sol que vocês fazem aqui? Cochadura, cochadão aí. A carne de sol daqui é do lagarto. Lagarto? Obrigado, hein, meu irmão. Valeu. Petiscinho de carne de sol pra gente finalizar. Mais um vídeo de Goiânia com... Surpresa, surpreendendo. Tá, meu PF individual. Aqui na deformação não teve sabor. A carne de sol teve demais. Ó, parabéns, Goiânia. Os melhores rodízios, custo e benefício do país. O preço que eu vi era do jantar. No almoço é 90 reais, o que não deixa de ser muito bom pra preço do Tio Rascaria. Pra mim, pra você, 180, 204, contando a água, 6,50. Normalmente é o Ascarias que tem um preço muito bom, a água normalmente é muito cara. 6,50 tá no preço. Só é de 300ml, gosta de 500. Mas é isso. Gaba, gaba, dá like, dá like. Tchau, tchau. 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 Tchau.